E aí gente, ó, tô aqui na região da Zona Leste, bem pertinho do Prato Uruguai pra apresentar pra vocês uma casa belíssima parte do princípio que ela tem um terreno muito grande, né? e ela é muito bem dividida, olha a frente dela aqui, ó casa bonita, já tá toda com cerca elétrica acabamento, muito bom e todo um porcelanato, né? as portas em madeira, olha que legal ela já tá em fase de finalização porto madeira, acabamento em vidro é, tô aqui com o Edielso Rego Edielso bom dia tranquilo, né? tudo ótimo Edielso, essa casa é grande, né? é excelente aqui são quantos de tamanho de lote, no caso? tamanho de lote, 12 por 33 faz tempo que eu não vejo uma casa grande na região da Zona Leste perto do Prato Uruguai, obviamente, né? e aqui é acesso pra tudo, né? é tem avenida perto avenida que dá acesso pro Prato Uruguai aqui que não vai até pra BR que sai ali no Frango Dourado exatamente, é o grande lance, né? quem quiser já vem ou vai pela BR 343 ali pelo Frango Dourado e aqui são três quartos, né? aí tem uma suíte uma suíte reversível, né? dos três quartos e ela tem também é todo um porcelanato, né? muito bonito o fogo dela, né? é, exatamente e tem piscina, né? tem piscina tem piscina só no ponto de você vir morar aqui vou mostrar, ó só que pra eles aqui ó, acabamento dela muito bonito toda em madeira as portas olha o tamanho dessa porta porcelanato sanca aqui, ó um forno também os leds, né? aqui eu tô na sala aqui, ó são duas salas, né? casa grande muito bonita aí tem a cozinha aqui muito bem acabada a cozinha bonita, viu? as passosas eu mostro aqui pra você tem um corredor que a gente tem acesso aos quartos e também tem acesso ao banheiro social tá aqui, ó tem um closet e tem banheiro da suíte o quarto é grande cama king porta em madeira também aí tem outro quarto aqui o legal dessa casa é que ela é toda alta e também os quartos são bem espaçórios são grandes não tem nenhum dos três quartos é pequeno, né? ó não pouparam não aqui é reversível, né? vai pra o banheiro social mostrar aqui banheiro social no corredor agora eu vou mostrar a parte de trás da casa, né? pra que você possa entender melhor como funciona como funcionam aqui os acessos, né? tem um corredor aqui já tá todo calçado ali, ó cerca elétrica tá toda pintada praticamente, né? ó o tamanho do corredor muitos espaços olha a área de serviço dela muito bem pensada e aqui a gente vem pra o quintal né? aqui, ó olha que legal, ó já tá coberto né? tem um banheiro aqui, ó um banheiro, um banheiro é um lavabo, né? e tem aqui a piscina dá pra fazer ainda a churrasqueira, né? aí, olha legal essa área aqui pra você fazer o aniversário, ó já tá toda forrada no piso tudo muito bonito gente, essa casa tá com preço impressionante ela está sendo ofertada quatrocentos mil reais negociável, né? negociável aí, se preocupe não que não é pra assustar você não é pra trazer você quando você entrar em contato eu vou dar um preço de oferta pra você pra você gostar outro corredor aqui, ó entendeu? ó aqui tem uma porta de acesso a casa é grande aqui cabe mas aqui cabe uns cinco a seis carros aqui na na frente da garagem fora é eu contando com a parte coberta olha o tamanho dessa garagem perfeito muito bonito então entra em contato fala comigo aqui no whatsapp fala comigo no instagram é pega esse vídeo aí que eu vou estar postando também no youtube e vem conhecer essa casa aqui, ó ó vem conhecer o tamanho da frente dela, ó tanto de carro que cabe aqui uma festa aqui dá pra trazer todo mundo todos os familiares toda já com a concertina entra em contato trago você aqui e apresento essa casa e digo mais o preço quando eu disser o preço real da casa você vai se surpreender então entra em contato e eu apresento essa belíssima casa pra você